Hoje, eu falo fama o fatal fato de o amor se o ato no pele. Eu falo fama, eu falo fama o que não se não se não tem, mas não se não tem, mas não se não tem. A gente não se não tem, só que não se não tem. como ele foi o professor do nosso trabalho, onde ele foi o nosso trabalho, não foi muito mais difícil de fazer o trabalho, mas se não tivermos descoberto, não é só um trabalho. Como ele foi, o que ele fez todo o trabalho, E o que você quer dizer, o que você quer dizer, é que você quer dizer, O que é o que é o que é o que é o que é? Se ava tudo e a tulanga e pei onayayi, ou pufai lava o lokafe ngamalo sa amuai, ea ua lava, lausila may mua, ma lausila fa-fong-fonga, e tulanga e pei onayayi lita polka lame. O leo puto tino, o leo puto sao, o leo puto sao, o leo puto sao, E tulanga e pei onayayi, lemaita ununofo, malautapua inga sa amuai upu fai ole ta malo. Ua toe ta upetu ila epa sa ilele marielengaoni, ile la auna ia fa-fawina. Ile ta iau le ne sa amuai, ma le asso le ne, le asso tonu le ne, o le masina sa fuma la ta si lua o lua sa fuma la lua. A, ua faa mawinai, maalo iai, le tu inato, o le faa mawai nga, a sui si inia ole heropipi. Le sunga ileri faipule, maile tu maalo si umu. Feetalanga iatu anasi ili ota. Alegata fo i lea, ole faipule o fara atal faa. Feetalanga ili ngomitua ia ale ven alu. Ua alo ia iltaya ole ne imale asso le ne sa amuai. Le tu inato, le la faa mawai nga. I atu ila epa, ma le vaenga ua loa tausanga, ma tele tausanga. O tautua, ma nganguei nei tamalii o Samoa, i upuwhai o malo. Le vaenga whai mai lato te puipuia, le ia te tau o tangata. He roo pipi. O le au tulle na, o le launga faatam pa ua ai le polango. Le ne i tau li ngomua Samoa, i malau taapua, i nga ua umana tuwa i a. Se yo ufang oe, youtofanga. Se yo ulongo, longo puyali ina oe, ila umai mwanga, malau taapua i faafongfonga. I maota malau a Samoa. O le, o le au puto kino alta por Kalamne Samoa, i la utapua i nga, a. Fai mai watu vanga i fi ngota. Ua, oli fo i li valiva. Ua, sesiva temi temi. Pepezi. Fatau pati. Malepo. Ua, ta, valepo i urpo. A, o, mai mwa. Le, tapua i ngamamana, malta, pua i ngamamala oe Samoa. Ay, apulo. Elei titi mea na tupul neva yasa Samoa. I la, o, mai mwa, malau taapua i faafongfonga. I le, a, batu. Malau mai. I, u, pu, fai yolta malau. I, u, i, u, 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 li, la, lo, langi, o, lele ua. o papai é o aí mas a lana está aí não é o fã ele vai ser mas ele vai ser o pôto-pôto aí, olha o puto-tinho para ele, tem o tempo e ele vai ser o pôlão, o sã e ele vai ser o pôr-a isso, isso é pego o tato-o o fã-mã mas se o tato o tato o tato o fã-nua o o ele a Patterson à Câmara ele 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 No, ilhautapua inga mamana malhautapua inga mamaru sámoa A, ua fisiva teme teme Ua olilivaliva, ua tungvanga i finota Ua tatou sapo Masapaiak, fátua ele De mata ngofie Ole alofa vai vai pea ou lê atua lê fa'abaiu lê atua o Israel lê atua o Samoa lê atua e talitonu iai oe matalitonu iai pari'i lê tampoua a ele polango o lê asa ia mata sefat matalanga o lê ta faltoso sa mwai tulanga e pei onayai lê fa'abaiu anisi fo'i o taita iolgaat nua e maise o suisi niya lê heropipi ilfeetelenga ilenguam tua ia ale vena ale lê a maise fo'i ilfeetelenga ia tu anisi iliota lê fousuafa lê fousuafa lê fousyatamarii sa mwai ilau silasila lau maimua manemata-mata papalik ilgampoua a ele polango iupufayro lê fousu ilau manuia ilau tapua ina sa mwai tulanga lê fousuafa lê e vuxuafa lê a soto lê a so tólu lê lê mâsina P viewed as me como uma Here. Ele vai ligar a tentativa da sua sua vida. Ele vai ligar a uma atualidade. Ele vai ligar a uma nova etapa na sua cidade. Ele vai ligar para a paz. ele faze-furu-tausanga ele forlão al dado Tula imãi la naciona ele aloli iaba ai kolone avea mapalimia o seulua itaitai mai ele heropipi Tula imãi la naciona ele toto ali ato filau eti alesana avea foia mapalimia mataitai ele heropipi ele ova sefulu-tausanga ona fa'awau maia elea ele faipuleu lepa le sunga iatui la epa sailele maria leengue le taita ina ma le capetenina olevaenga fa'imailatau tepui-pui elea iatatau atangata samoa ele lua sefulu-tausanga le fo'olonga le anafatia le fo'olonga le a na le ititi iai le avatuu ma le au mai le fo'olonga ua tele iai fa'am talanga malangona ole atumu le fo'olonga ua manino la utapua inga samoa ai meisiole tamuimuri apapali ili tampa ua aile polang a na semanu lapa e ngoto unai le fo'olonga samoa potopoto e tole pulau apapali ili tampa ua aile polang o samoa il feetalei ngay le ngontua ia ale ven ali ole fa'ipuleu le fa'le atalitolo e fa'peafoi le feetalei ngay atuu ansi ili otta samoa e malautaapua inga le fa'ipuleu maisi otoe uutaiyo le mota ile fa'ato fa'la inga le fa'utautanga loroto ua musui ai fina ngalo neifoi taitai ole atumu a ua ta'alitainu ua ta'alitainu le tu'u mumusu le tu'u alanga ole pa'ia malemambanu o tu'pu mae le ha'u fa'ingalo ntotofia le atua o fa'le tu'a matousi o sa'o au matamaitai o tu'u pulanga mafa'nau laul vaoa o fa'le atalefa aimeise fo'yo si'u tu'u ale ven aale ua manu le anga tulou lau fa'fungfung anga sa'amo ua le manongi le lei le va'enga fa'u pufai le na olu olua tautuani i upu fai o mago sa'va valiese lea ua tau lau ilitaiao lenei sa'amo ua ta'unuu le moe mitinga lenei sa'amo'i lenei sa'amo'i le joka o la ilitai lenee sa'amo'i leneo tautuani sa'amo'a é que nós fazemos um grande barco. Nós temos que voltar para o problema. Nós temos que voltar para o problema. Nós temos que fazer uma coisa que fazemos. Nós temos que fazer uma coisa que não vai morrer. O problema é que nós temos que fazer. Agora vamos lá. Nós temos que fazer uma coisa. e faz tanto o ina o le prestene o fama senona mas o afogado la naciona e al sa telerapivai ua fil filia e la naciona e para mimia e me siltafa en a malol o e fa tuua ili tua sõa mô utasi ai aale to fina e pei ona fa autui ina iliumo la naciona ili auno maluol ta mano tuya ana tamal lain fa fay tai ili tua sõa môj aima natuua e papali inisi ola fonga i tuonul maolta fono saa môj E isso é muito. E esse é muito bom. Nós temos que entender que é um e-mai sã-mauai. Nessão, o que está nos ajudando, mas não é um mesmo. O que está nos ajudando? é um e-mai. E, a fase da lei de as pessoas estão no afrão do mundo. São самое de hoje. E aí, o que você quer dizer? o 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 Se sou e ia to te aimini, leanga e lala ou ai ou tu. E o? Só le, se sou e ia to te aimini, e lala ou ai ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou ai ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. E lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. E lala ou tu. Se sou e te aimini, e lala ou tu. 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 Desejo que o amor diz o que você quer dizer E se você quer dizer, se você quer dizer que o amor de hoje está no dia Você quer dizer, este é o melhor Se você quer dizer, não é? Se você quer dizer, se você quer dizer O amor diz o que você quer dizer e quando vem, é uma pessoa que não houve um homem que me faz com uma vida a gente vê que não há a gente não tem nada assim como a família a gente já se sabe ele era um homem e ele faz com a vida que abbiamo mudado em outras pessoas ae o outro tino na nacion e lhe presten ua filifiliam fatatoína la nacion e alzate rapi va ae ilumo leal malvole malo la nacion e le tomate pa almia le fom festalai le fap xin xil e le asso na naci malepa ir o le malo vayan a guaysamo a e onga onga le fatinoina o le tulafono e fóringa mai na faya e le tangata ua ona fatinoina ma fatangoina e le tangata ua ienia faya le tulafono e le ngata ua ienu ile vai ua ona ae ua ona na ai ma ilato uuma o lo lato u fatinoina le tulafono oa ilako un onga oa ilato un faatinoina le tulafono samu alupto kino pari ili tangata ua ai le pola na faya e tui la epa le tulafono ola o mea sa ailililo ma manatu tui la epa a e tuu maupia iateia le malo sianka e tuu maupia iona lima le pawa e oi mea sa a manat waitu ila epa e nate suia le tulafono o fama sinonga o fanua masuafa samuai maile tasi iwa bagdasi ile tulafono e pe iona fatanoina o fama sinonga masuafa lua o luas pulu samuai ina ua maitau tui la epa malangona etu ila epa a ua lea ilava setasi iona luma e lea ipo isesitaita iona taftafa po o na tuat ua nao tui la epa sailele ma nilengu lea na yefataunu inai sa amuai le matautia ma leongaonga o letulafono o fama sinonga o fanua masuafa ai olea letali na umayililo lea ua taunuu letali na fil fili eleetua le fangamalo al fatu tua iletua sa amuotas na musuia eleetua la ngonam fina ngalol paia o sa amu poto poto e ala lgatua fangamalota a lea natali ili asuiva o a peli la lua afe lua suma lgat sui fangamalo sui e eta itai lgatun ona o a yai mea onga onga asamuai o a yena onga ili tulafono ma wala tau fatino inai ili fatau nuina o fama sinonga o lo iai ili faa sinomanga o mea sina asamuai ili ingatao na ili elei fanua suafamatai o nga fao ai o lefasinomanga o lo tupu anga o lo samua na onana ai lesa a vea ma preste te pule ai a tila ropati ma whamasino o lo iai ili taimi le nei samua a saolako whaia ki kifa unga mo onana ma faatino tu langa e pei o na angai etuai le pa ia manu malu o samua ili fonga o le malo ono o fama sinonga o fanua masuafa ua ma ea o na toye teute wina le tulafono ili fai nga malo u tu lai mai elana fionga ili tamatai pa al mia atila ropati pai pai do fa soifua ma faam sinu o lo iai a wha wha lia soli tu la zono iliato itulang e pei o na iai ili tui fa teute wina ma le fae tanunino o tu la zono samua ioi e esse le tauo ili me o tu puu e esse le anua le siosio manga le fa sinu manga ai mai siosio manga o le tofi o oe ma mai lia tua o sa pauta ai a pe asanga sa vapena o na asaina e na iototua anga mo umato ele fai ngovi sa samua mo umato apua inga taulava ina ou fa ilo ila uta apua i fa fongfonga le ta ua le ma walunga le loloto o le fa masnunga fanua masuafaa ila fatua kupai le anga woutou maita o ma utou sila sila ai mai se fo yola mata mata sa mua ila lo o yai pe asuna tun o le ma o lo o tu alanga au mai o lato langona o lato ma fa 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 sase na ii ila uta puai fa fongfonga le ta wa ai ma tu ele loto papari ii ila ta mufei nga sitashi o toi ina masiana lo o matua ai mesio mas a gente ainda não pode fazer isso em mais geral. Nós temos uma pessoa que está caindo do nosso BD. E tem tudo que você quer dizer, porque o João disse que seria mais uma dada. Igual a pessoa que não quer dizer, E ele sootanga o leitoi ina Maneloma tua masia rafanau Samoa Ine o rato Puri turiese Mo rato Fapia mai á senga e Ele olo ou tou Le na le ne O mai inao Oi le aingo Leitoi ina Oi naolo Yei la utofasina Leitai ua o leitai Nongafanua Masua fa sangua E ele sol muliai Leitoi ina Manelom tua masia rafanau Tu inato Leitai o cuifonga o le mangua Seisai ili Masusu e le amyotongu Mai le atua O saota Samoa marau Da po inga il tau Mulia pali il tampa ua Ele pola ngue leitoi ina Manelom tua a Lata latai limas Fulu tau sanga O fetoso a ina Fapak tolo roi Le avatou Ma le au mai Noo olava Ine susunui nai Tu loo lau Fapak fungfung Anga sa mwai O ale ngata O le faleu Leitoi ina Malelom tua Masia la fanau A mea totino E tangata E tangata E so toto E so ngafa E tupunga Maise Tupunga E tasi Ai a Le fioanga Ina ua au Au Fakasisa A E au Lavao Na latau Tau Mwai E tuli Tuli Ese Le tangata E ona Le lawe Ele Le fashino Manga Le tangata Maile Amtanga Maile E o Oe Fapak A Na Tau Mwai Lava Tangata E fata Nuu Imea Elato Ipe Mafei Nata Ile Atua O Sa Pa Otah Ile Fine Finau Maletuito Ipea Ile Fah Masinong Afanua Masuafa Ua Manino Mea Ua Le Ngata Ina Fofola Le Fala Ole Toi Ina Malelom tua Malelafa Manga Imeese Oidu E Fia Ole Pai Pai O A Ina Olo Fapak O Tupunga Manga Ah Nasa Gua Manino Ina Tangata Imeese Le Nuk Mare Si Olo Fak Maw De Le Yel Boy Malelok Matua Imeese O Si Al Wale Ngata O Nga So O Le Duk Bu An Imeese Imeese o leh mamaluo suafa batai o lehanga ua dali lehatua ozapota ua liliu folinga ma aia saiai leita ma leh mata mataita ua leh ngata o leh ainga o leh nuu mule fio ina ua mala malama ilato a o suli ma fioi o suli moni o leh ainga o fioi o leh ainga e pulei mea leh ainga lorato utozi o leh faci no manga ma ili e tua o sae paota ua sapi ma fiozia o leh ainga o leh ainga o leh ainga pali ii tampa ua aile polangon sato ua toetau tau tui leh epa ili laa au saa ia fafawina sato ua makua ikoe kau kaua tui leh epa ili matau tia o leh laa au saa ia fafawina e faatau tau ai leh paia o saa moa pota poto saa moa manang ta poinga kua o maku ngay ang fai e tui leh epa leh ngoma tai toa toa o tu mua sepio o se ali ii pa palangio loo fapeo na mea ma taita i fono la la ka pia leh la ola aile 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 presiden foo o faam snungo fanu luo ma suafailia saan mafis saan e leh titi e tele mea soli tuu la fono saa fatino ina ili ki kifo ila tuu ina onana mairi faatun nungal tuu la fono luo 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 si fulu na fai e tui lehepa ua o leh ata un fai e fono fono leh ma sae o leh pia gara e la dea imanimea ya ua u mairi lekeliol palangio loo la ufa fong fong amasa mua a ua luo nengu to to o tuu mua fai fa soli tuu la fono o lefato nunga ale ki apolo ua to estautau ili la au na y fa wita te atu ila epa mai palmen mamalu os almo ua fa fong man ma fala leh sa abve mo preste ne o fam sano ma fan lua ma so fa leh leh pule vim mo ma is male anu anu ilato sa la tautau ma fai tuu ai unai bea leh ta avale sol fanua il fato nunga to leh pa uan talo fai leh tala manino leh busi yang ama eo nunga toitautau o ielela au na iel fawina on o fiasili fiatupu fa penale mele tupu iatula e pam ua tupu il tangi mo leh la ua koe kau kau lima lua il matau tia sā mo o mea sā fawina ina iel so lehi tia lo tia lo atu ila epa abe iya o se o tupu ma fawina i totono sā moa a eso solo solo o na o fawina o leh sinomanga o sā moa ingafo a inga ile mea man mea o leh makau kia ngam leh se ua leh ta nungu mongo ina ua matua iman nino lehi leh tua ma fawina leh tua la naciona leh tamaitai pā miya fia mē na o mī mūtā afu malon awa se ilunga leh oria kwa se ilunga leh oria ato ilmo anas sā sā tū lō lō fā fong fong anas sā bōh dī iya leh tū sā tuā na matua isa e mata o leh tū il fā fī siang a ina ua pati ka otou leh tā pō inga ua siva teme teme ilā tō ua tā vā vā pō ma usū pā tī pō pō na o lā vā fonga a tā pō inga leh pō na matua ipā pā pā tī mali lāng faftai fō i aile vi inga i a tā ng lo ala leh tū o sā wā ina ua fatau nu uina sā mwai leh tofinga i leh amiotono ma leh ua tatau i aile tofinga leh nā lai on fatau to oina lā nā fionga i leh i oia o ser oia oia ose famasino ele ngato ole famasino ma lana ole famasino ma luna luna i leh fio ta usanga e malam lama leh i tū la fono a sā moa tutotas oia fōr ose matai o sā moa ua tū lai mayai ma fa pali nai leh fionga i a rā sā te rapi bā kia e vea sam mwai prestene famasino mwafanua 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 a i leh sam mwafanua na tōi alangai lana fionga i leh prestene filfilia ua fā tautouina ma fā peatu i leh mamang na fia e maise o suli vā ayole lani i leh a in sale vi a la fionga il fā msinsil ua maea o na otu umusu ilana fionga lita maikai paalimia o oe lava ole fā o lefā mwafanua mwamangu asa pion vi i ale atua na fua isa asa au mai lava etu ila epa pe pule atila ro pate ina ua to fā sa ina etu ila epa maumai sa wē ngofo yo a vē oe mwafanua 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 i tu tūsara leil tu lafano lua 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 se folu sammwai le tau aloha le mawalumah ole fā msinsil ilga mwafanua 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 ona wā 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 leo walua pō ai pūle aitū la epa i i vā le i ono la mwana 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 mwafanua a alifat vā vā ole tā mwana 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 Cara, o que não tem esse tipo de idade, se você é isso? Em que no momento você está assistindo zonas, ou você está assistindo com a nossa vida, ou você está assistindo com a nossa vida, a nossa vida, você está assistindo com vocês. O que é o que você faz, Como você faz isso, que você faz isso, você faz isso mesmo. Seguindo uma professora não, eu não quero te dizer. Nós somos filhos, assim a nossa fuga. Mas você diz que quer dizer que é o seu mentor, você não quer dizer que você quer aprender de melhor is男. Você quer dizer que é a melhor pessoa. Você quer dizer que é melhor. Você quer dizer que é a melhor pessoa. Não se envia a fala de uma grande coisa. Essa é a fonte de uma fantasia na verdade. A gente não sabe se não se envia a colôs e a ver a uma grande coisa. A líma tamaitaim O lefa amasinonga O fanlua masuafa A e tato ua na iata I lefa amasinonga Má o lungor Da atu leolo yei Lefa aao o fa amasinonga Lefa amasinasi E ao mayay le tali Mo'oil tangata saide Mapalii tangata fina Omanitua ranga Ua manino tu ranga e pei Lefa amasinonga Ua tofoile puu loo pa palii Tampo ua aile polango Ina ua fa lavi loa alo ia O se mea ua leva natao na tupo Elana fetta langa Ile ingo'a matua ya ale Pei na ali Aimee sefoile T langa ya tu uan siha Leotao si umu saamu Ua alo ia Leaso le ne Ola ua fa maa Ma saava Vali esea Ma iatui la epa Ma lana pulenga Pei na tau tino Leación ngay le lifaipule Ma isi unu Ua maita wina A mata mai lavo e tula Ngay pei na iai Lefa inga palo Te le le atunu Ma lefa inga fifilinga Le atunu a E No tato ufaya ina matanga O se toi ilalo popo No Iai la utaita inga Tui la epa Ma le Vaenga fa upfaya le heropipi Ile fa inga fifilinga Ma le fa inga paloka Toi ilalo popo Matanga Sama natu Ole a e wha maba Ma i tula Ngay pei na iai Le taita inga Ole vaenga Fa upfaya Ae ua maita wina Ua le olea Ua mani noai Ile matamata Atu Ae maise O ale Vena ale Ma nese Al heropipi Olo o muli muli Ma itua Samoa A Ole patia Al heropipi Il temene Ua na o tuila Epa la fa E pule ai Ilona malo sianga Pea lu itua 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 Mar pala menge Pea lu itua Pea lu itua Pea lu itua Pea lu itua Ua le ai Lava sisi Itua atu O tuila epa Ua na o tuila Epa la fa E na te pule La na pati Le heropipi Ole a le tali Ua faya Ia tuila epa Tuila epa Taupe le la au Taui toetau Taui le la au Na e fa Olo o tuila Pea tuila epa Samoa Olo o tuila Pea lu itua Le pulerino Ile matau Tio la la ngona O upue la te Whaiwhai ai O upue la te Tuu maua Ua lalui nahi Ile taunfei Alfei ngamalo Ile la nación Agatumaita Epa a niya Balolona Aguwa Ile temi Ilnei Ipsoota Inga Fandil Olo Tuu fisi Pea ila Ua Aisha O Tutuli Eima Então vamos lá, vamos lá. O que você acha? O que você faz? O que é isso? É tudo isso? Tudo isso? O que você acha que é isso? É o que você acha que não quer dizer. Você sabe que é uma coisa mais rápida. Você pode dizer que nãoется a sua vida, não tem nada. O que você acha que não é difícil? É difícil. Você sabe que você não consegue fazer isso. Você tem que fazer isso. Você não gostou. Você não vai pegar. Você não vai pegar. A pessoa que você não conhece. Você não faz nada. Ação Você sabe Mas não é para você Ação E agora Você não vai Ele vai Ele vai Ele vai Ação Ação O na orona falimina Tudia tuai Male un po'oro fa'penau Na vea malima tus tus Iatui la epa malana pati Le faipule Mai fareata le toro Leal le pule Rimoni Ayafe Ole tapo Kalamil nasa mwailu watu no pele Namana tuai pari il tampoua Aile polango ile asofatu na ngay Ha Ote tufono tu o lang Malongo pui ri Langfaafong fong anga malautapo aina I mea saa tutupu Uatutupu Ma mea ole a Fodifolimayo lea tutupu E ave iay Se manatu Se tufono O se motu nga afafakampo ua Aile polango Fa manuia le tua o saapota Ilautapo aina sa mwa Le ngata Ilautapo 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 aina taatmu a sua esposa e a sua esposa está em tudo. Se a sua esposa se derrubar a ela, o que diz ela está em sua esposa e a sua esposa para a sua esposa. E aí eu sou tachado como se derrubando com ela, para provar a ela, porque ela fala no momento… E por isso, as pessoas fãs com a esposa, mas um irmão, a sua esposa me aquele filho. Hehehe